Você quer café e curry de qualidade? Então, meu amigo, você tem que vir para o LeBlanc! O melhor café do bairro. E, hein, sejam bem-vindos à Persona 5 Royal. No episódio de hoje, nós vamos explorar Young e Jaya, ver o que tem pra fazer, comprar umas coisinhas aqui, umas máquinas de... refrigerante, café, chá. Sim, Nasty. Ou Nasty, desculpa, vocês não estão sendo patrocinados. Mas é. Tem uma loja de tobaco ali do lado. Enfim, oi! Nesse episódio, nós vamos começar. Indo para uma pessoa muito importante, que nós estamos quase terminando o Confidence. Que é você mesmo, Ryud. Chega da pena que nós já estamos terminando, mas... Eu não tô com o saco pra ficar parado aqui. Ei, tem uma coisa que eu quero falar contigo. É sobre a equipe de corrida. Se você importa, ele sai comigo? Ahn... Não, eu não me importo. Eu queria poder sair mais vezes, mas... Já estamos no nível 9 do Confidence do Ryud. Quer dizer, vamos agora para o nível 9. E... O próximo será o último. Vai ser a última vez que vamos poder falar com o Ryud. Ou quase isso. Cara... Eu tô cheio. Muito bom, né não? Essa aqui fica por minha conta, mas... Não espero que isso vá acontecer mais vezes. Peraí. Ahn... Onde é que tá a minha carteira? É, tanto faz. Tanto faz! Mas... Eu vou ter que pagar... Ah, eu vou ter que pagar. Oh, falando nisso. Eu falei com o Takeshi. Ele disse que a equipe de corrida vai tentar expulsar o Yamalte e que vão começar a treinar sem ele. Eles estão tentando trazer o treinador antigo de volta. O cara que era antes do Kamoshida. Parece que as coisas finalmente estão brilhando para o caminho deles. Ah, isso é bom. Você tá satisfeito com isso? Ahn... É, eu acho que sim. Ahn... Você não parece muito satisfeito. Ai... Ahn... Ele se perguntava se eu não queria voltar para a equipe. Ryud, não faça isso. Você sabe os seus motivos, não é? Cara, eu não ia voltar. Eu meio que fico mal com isso, mas... Eu não pertenço mais àquele lugar. Na época que você chegou na Xujim... O pessoal começou a falar tanta porcaria de você. Mas olha só! Tu aguentou o tranco. Você fazia tudo que você achava maneiro. E não deixava os outros dizerem qualquer coisa que te afetasse. Acho que é por isso que o pessoal que te conhece te acha muito maneiro. Onde quer que você decida estar... É lá que tu pertence. É... Eu sou assim, não é? É... Eu sou... Você é o quê? Céu, você tá tão maneiro, cara! Sabe? Quando te conheci, eu continuava fazendo... Tirando desculpas de por que eu não poderia... Pertencer a tal lugar. E era sempre por causa de outra pessoa. Que é uma xida, equipe de corrida... Cara... Eu até culpei meu pai. Era um baita fracassado. Mas então, finalmente percebi. Desde que eu esteja por conta própria... Eu vou sempre ter um lugar onde eu possa me encaixar. E pode não ser o mesmo lugar de antes... Mas ainda assim, é um... Baita de um lugar maneiro. Ah... Eu tô feliz de ter encontrado ele. Ah... Você encontrou um lugar novo, é... Droga. Relaxa, cara! Sempre vai ter um lugar pra você também. Vem aqui, do meu lado. Ou... Talvez na minha frente. É... Alguma coisa assim. Serve. Eu queria a mesma hora saber... Quando é que você vai pagar a conta, Ryuji. Porque eu não trouxe dinheiro. Eu não sei você. É bom tu encontrar logo tua carteira, cara. Mas é. Nível 9 do confitante dele. Ai, tá acabando. Mas eu não vou parar de treinar. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Algum dia... Eu vou poder mostrar pra você... O quão rápido que eu sou. Você nem vai conseguir me ver. Pera, mas se você não conseguir me ver... Então, eu vou estar mostrando alguma coisa pra você. Não fiz as contas. Eu não sei, mas... É, tanto faz. Acho que a gente falou tanto que... A comida tá ficando fria. Já tamo acabando... Já tamo ficando sem mão já também. Você quer tentar esquentar uns espetos? É. Eu queria mesmo... Eu tô mesmo preocupado. Ah, a gente conseguiu, eu acho. Assim, eu tô sob condicional. Liberdade condicional. Não, eu não posso... É bom esteiro. Ryuji, é bom que você tenha pago. Ei, se liga nisso. Eu acabei de receber uma ligação do Nakaoka mais cedo. Dizeram que a equipe de corrida tá oficialmente recuperada. Aparentemente, eles continuaram com a Yamalte como supervisor deles por hora, mas tá tudo bem. Parece que ele tá sob controle agora. Oh, parabéns, eu acho. Que bom pra eles. Valeu, cara. Tenho que te recompensar. Mano... A próxima vez que eles comem a Yamalte é por minha conta. E é igual agora que foi. E vamos parar em algum lugar pra tomar uma sopa também. Nosso sucesso precisa ser recompensado. Mas é. Agora eles podem deixar a equipe de corrida cuidando dos seus próprios problemas. Eles têm um longo caminho pra correr. Entendeu? Correr. É... Eu não vou abaixar minha guarda agora. Eu não vou perder pra eles. Tá legal. É melhor voltar a correr. Até mais. Vai lá, Ryuji. Cuidado pra não tropeçar. É melhor voltar a correr. Ah, eu sou de volta. Sou só eu ou... Tem tido muitas informações sendo vazadas ultimamente. Será que não é Magid? Eu acho que se fosse antes eles fariam uma inseração muito mais teatral e tudo mais. Muito mais elaborada, sabe? É, eu acho que sim. Eles... Não fizeram nenhuma declaração nem nada do tipo. Ainda assim... Isso ainda é uma dor de cabeça. E o hate que a gente tá recebendo online também tá insano, cara. O pessoal tá nos ameaçando como se fosse nossa culpa. Talvez eles até nos denunciem se não formos rápidos. Temos que nos apressar e dar um jeito nisso. Alguém pensou em alguma coisa para solucionar o nosso problema? Ah, não? Você que é meio que o cérebro daqui. Você tinha que ter pensado... É, eu vou continuar tentando. Tentando o quê, Ryuu? O que você tem que ver? Nós temos feito tudo o que podíamos. Ainda assim... Simplesmente confiar na Futaba não vai ser o suficiente. É, e nós? Temos que... Conseguir mais algumas opções. Não teremos outras coisas se não for isso. É... A coisa tá feia. Mas ela tem uns 16 dias. Não tem como a Futaba continuar dormindo por 16 dias, não é? Enfim, aqui no Red Light District. Nós vamos virar aqui à direita. Passando por uma pessoa super insignificante. E falando com ela. A loura mais bonita dessa rua. Eu já sei disso. Você já falou tudo isso pra mim. Bom, eu quero ler o meu destino. Porque temos que aumentar mais o status aqui. Não será charme dessa vez. Na verdade, nós temos uma ligação muito importante nos aguardando. E eu meio que quero aproveitar ao máximo dela. Pra poder aumentar o meu kindness. Porque não vai ser sempre que a gente vai ter chance de aumentá-lo aqui agora nesses próximos dias. Nós vamos estar focando muito no charme. Então sempre que eu puder aumentar qualquer outra coisa. É o ideal. Então... É... Agora que eu consegui aumentar o meu kindness como bônus. Vamos falar com o Yusuke. Porque tem um filme que ele quer ver conosco. Tem um filme que eu quero ver com você. Eu estarei em breve indo para o cinema. Se você quiser se juntar a mim. O filme se chama La Miserable. Miserable. Miserável. É um remake de um filme clássico. Aparentemente, ele saiu esse verão. O que você acha? Ó. Eu acho que eu vou ver esse filme com você, Yusuke. Porque eu tenho que aumentar mais pontos e... Faz tempo que eu não saio de casa. Toda essa história de vírus e tudo mais. Tá uma droga, cara. Foi ele. Ele roubeu a brilha de brilha. Ele até roubeu a brilha de brilha. Criado. Confie seu crime. Oh. Não há Deus nesse mundo. Muito bom, filho. Muito bom. Mas eu quero fazer uma ideia daquela moça ali que tá de máscara. É. Então. Vocês falam isso o tempo inteiro. Olha só. Eles são de máscara. Eles preveram o vírus e a pandemia. Ha ha ha. Estamos no Japão. O pessoal veste isso desde 1607, na época do Japão feudal, por causa do óleo de macaco. A quantidade de efeitos artísticos postos naquele filme era surpreendentemente impressionante. Oh. Perdoe-me. Eu não pude não focar no aspecto teatral ao invés da história. Ou artístico. É. Eu não ligo. Eu te entendo. Obrigado. Eu... Fico feliz que entenda que... Eu sou meio esquisito e gosto de ver filmes por causa da arte. Não. Eu também vejo... Muito obrigado por hoje. O tempo que passamos juntos foi... Amusing. Eu vou usar expressões em inglês, porque assim eu pareço mais culto e mais bonito. Manda vião, Joker. Você ainda tá acordada? Você meio que me acordou, mas tudo bem. Tô tão preocupada que eu mal consigo dormir. Mas tudo que eu perigo de fazer agora é esperar e torcer, não é? Ah, já sei. Você quer ir pro templo junto? Que tal um Maze Shrine? Nós podemos ir pra lá, já que queremos alguma coisa grande, né? Se for pra exaltar e tudo mais. Tá legal. Vamos, então. Eu vejo você amanhã. Boa noite. Um Maze Shrine. Você vai no templo, hã? Jamais pensei que a Ana fosse desse tipo de garota, de seguir tradição. É. Parece que ela é. Maze Shrine. Fica bem pertinho de casa e... É um lugar onde a gente vai rezar e... Fazer essas coisas de superstição, sabe? De... Dar pulinho e tudo mais. É legal. Eu quero visitar um troço desses um dia, quem sabe. Você sabe como as pessoas vêm pra cá... Ah, antes de filmar seus filmes? Pra que possa tudo correr bem? Eu não sabia disso. Nós devemos rezar para os deuses também. O que você acha? Sobre nós? Ah, você tá falando... Nosso serviço de Phantom Thiefs? Sim. Para o futuro desse Phantom Thiefs, sabe? Ah, mas... Eu não sei... Como que vamos rezar apropriadamente? O que a gente faz? Talvez eu devesse perguntar pra alguém? Hum... Hum... Ah, olha! Uma gótica! Ei, com licença. Eu posso te fazer uma pergunta? É isso? Hum, mas que surpresa. Ver você num lugar como esse? Vocês dois estão saindo... Hell no! Tal local para o encontro? É meio estranho para alguém da sua idade. Ahm... Ahm... Ah, Takemi! Oi! Não, nós só vamos para a escola juntos, Takemi. Não tem nada rolando aqui. Não que eu me importe. Uh-oh! Essa é alguém que você conhece, Jack? Oh, shit! Não se preocupe comigo. Eu não quero ser intrusiva. Oh. Oh. Eu assumo que você esteja aqui por causa das suas provas de admissão. Se foi isso que você estava falando antes, balança o sino e põe a sua oferenda. Depois, reverencie duas vezes, bata palmas duas vezes, e então reverencie de novo. Era isso que você ia perguntar, não era? Valeu, doutora! Ou chefinha, sei lá, qualquer coisa assim. Pera, você é uma doutora? Ah... Bem, muito obrigada. Você nos ajudou bastante. Claro, mas... Talvez você queira usar esse tempo para estudar, ao invés de simplesmente vir aqui rezar. Não, a gente vai rezar. Provas? Espera. Eu acho que eu me lembro dela de algum lugar. Ela é a doutora médica-chefe do nosso bairro. Ah, estou vendo. Ah, espera. Você estava aqui o tempo inteiro, Morgana? Mas que rude! Eu estava aqui para proteger vocês! É, claro, claro. Bom, enfim. O que é toda essa história de rezar para passar para a faculdade? Nós pedimos para ela outro dia para poder nos ajudar com os simulantes para estudar. Uma mentira bem... Sem cara de palma, né? Ah, entendi. Pera, os deuses não iam ficar bravos conosco se nós tivéssemos trapaceado mentindo para ela? Ah... Eu sei! Eu meio que tenho alguns deuses que eu posso invocar, então... Eu acho que está tudo bem, Ian. Oh, meu Deus do céu. Está muito quente. Não aguento mais ficar nesse avental. Só juro. Não tem ninguém aqui. Você pode simplesmente tirar o avental e ir para casa. Ninguém mais vai chegar hoje. Bom, mas temos aqui a nossa jogadora de shog favorita que quer sair conosco. E que hora melhor para isso se não agora. Hoje, dia 6 de setembro. Um sábado. Numa noite quente. Olá, Rifumi. Está tão quente lá fora. Eu tive que vir aqui para dentro. Já que... Aqui está um pouquinho mais frio, sabe? Está bem melhor aqui. Você se lembra da nossa promessa? Você iria ser o meu parceiro de shogi. E eu poderia pesquisar novos movimentos jogando com você. Claro que eu me lembro. Eu jamais me esqueceria de uma promessa com uma garota tão intelectual como você. Então... Vamos jogar. Bem... Estou ansiosa para a nossa partida. Eu estou com um pouquinho de medo. Vocês já vão entender porque... É... Vai ser feio. Vanguarda do reino de Toggle. Avance para as linhas de frente. O templo está bem ali. Ah... Você quer falar um pouquinho mais baixo? Estamos na igreja. Você pensou que poderia se proteger com essa defesa? Ha, 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 ha. Mas que inútil. Desperte, dragão. Mostre para ele a sua chama interior que consome ele. O poder do dragão no inferno. Ah... Eu avisei. Consegue ouvi-los, não é? O lamento dos seus soldados morrendo. Ecoando pelo campo de batalha. Ah... Não, eu não consigo ouvir. Com um rei tão incompetente como esse? Um soldado não pode mostrar a sua bravura. É hora de você sofrer. Ai, meu Deus. Por favor, não. E finalmente, está tudo em jogo. Está tudo pronto para acabar com você e despertar o meu verdadeiro poder. Check. Eu invoco um movimento proibido que trará o seu fim. O supremo ataque Excalibur. Check. Oh, well. Ah... Não tinha muito o que fazer, não é? Ah... 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 Já acabei fazendo de novo, não foi? É tão constrangedor esse hábito que eu tenho. Durante uma partida, eu... Ah... Eu tento ficar... Bem agressiva. É como se eu assumisse o papel da rainha do reino. Que perdedora, né? Ela assume o papel dos personagens. Ah, bom... Eu acho isso interessante, Rífome. Eu só vou dizer pra te agradar. Você acha... Não, na verdade, eu realmente acho muito fofa. Você é bem estranho. É porque eu faço a mesma coisa. Meu pai fez eu treinar a imagem quando eu era mais nova E isso me ajudou a aprender as regras Eu então comecei a ver o tabuleiro de shogi como se fosse meu próprio reino Eu me divertia tanto contando histórias e fazendo minhas estratégias que... Enfim Eu soube que as pessoas zombam de mim na internet Você não parece o tipo de pessoa que usa muita internet? As pessoas acham que eu sou estranha Que eu sou uma otaka ou que eu sou louca? Onde já se viu? Tudo bem ser louca, mas otaka não Diego, eu não posso culpá-las Certamente eu sou mesmo muito estranha Mas otaka não Ahn Não liga pra eles, rifame A sua positividade é muito boa para mim, sabe? Ela é aliviante Eu posso acabar aprendendo um pouco mais se eu continuar jogando com você Eu tenho muito que te ensinar, garota Sinto que eu estou ficando mais próximo dela E assim eu ainda não consigo nada Mas no próximo nível nós vamos conseguir uma coisa até que útil Para as batalhas Então vamos investir nisso Eu acho que já chega por hoje Ainda bem, eu tava cansado Ah, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar Você costuma ler revistas semanais? Revistas semanais? Claro que não Bem, eu vou aparecer em uma sessão de fotos em uma Oh Mas eu imagino que você não queira participar, não é? Você é bem perspicaz Não, eu só joguei esse jogo já Eu imaginei que você ficaria surpresa de me ver aparecendo por aí na rua Então queria te avisar de antemão Com anúncio prévio Enfim Pra ser honesta, eu estou bem relutante quanto a isso Mas Se isso puder chamar mais atenção ao Shog Talvez o esporte possa se tornar mais popular Ah Não sei não, mas Ao menos É isso que eu uso para justificar Eu tenho uma entrevista para hoje à noite também, então Vamos encerrar aqui por hoje Ok Bom, pelo menos eu ganhei um pouco de knowledge Subimos o confidence dela aí Aguenta firme Riffme Segura as pontas, você consegue Eu tenho certeza que tem outro jeito de chamar atenção para o Shog Só temos que Descobrir como Com os próximos níveis E hoje é dia 7 Vocês sabem o que isso significa Mas eu vou deixar o pessoal aí na cidade falando mal da gente Enquanto a gente está acordando E é, daqui a pouco eu volto E é, daqui a pouco eu vou deixar o pessoal aí na cidade falando mal da gente Uma mensagem da Anne, uau Oi Anne Ela meio que quer Treinar o corpo dela O Ryuji me recomendou uma academia que ele conhece Ele disse que até treinaria comigo lá Por que você não se junta também, Jack? A gente pode treinar junto Eu seria meio que a vela Ou o Ryuji seria a vela Eu acho que não ia ser um clima tão legal Não, não estou brincando Só são três amigos malhando Ei, irmão Se você não for comer isso Eu... Brincadeira Ele não disse isso, mas É Deixa eu lavar a louça Eu não li a primeira fala dele Só para conversar Vamos limpar isso aqui E responder a mensagem lá em cima Ah, você está livre hoje Talvez você devesse Responder e aproveitar o seu tempo livre É Talvez Mas eu acho que eu tenho coisas mais importantes para fazer Num domingo quente Do que só Treinar na academia Bom Como o Molo acabou de dizer Temos sim Um programa na TV Para poder comprar coisas E é exatamente isso Que nós vamos fazer Olá, pessoal Eu vim aqui vender Para vocês O Aspirador de poda Tabajara Mas na verdade não Eu vou pegar esses Heroic coisa aqui Porque eles são muito mais úteis Do que o outro Que são só itens de infiltração Heroic set São itens consumíveis Que vão ser muito úteis Para nós No futuro Mas depois vocês vão ver Por que Talvez Talvez eu me esqueça de usar eles Mas enfim Dinheiro não é um problema aqui Olá, cara Como vai você Sempre aqui, não é? Você gosta de ser o saco do sojo Você deve ser solitário Uma força que tem ameaçado a sociedade Foi destruída pelos Phantom Thieves Parece que o mundo está sendo afetado Por eles Você não acha? Eu acho No bom sentido De ser afetado É claro Está todo mundo se empolgando Com os Phantom Thieves E tudo mais Então sim Com toda a honestidade Eu acho Mas que resposta honesta É esse tipo de inocência Que temos em crianças privilegiadas De qualquer forma Eles fizeram Causaram uma boa primeira impressão No coração das pessoas Se isso fosse um filme Phantom Thieves Teriam uma bela Entrada Ou Apresentação Se é que você me entende Eu entendo sim E agora sim Como eu disse Hoje é dia 7 O que significa que Nós temos que ir para 7777 Não 7777 Mas antes de ir para lá Nós vamos falar com a nossa Cara, olha só para isso, velho Dá para ver que está muito quente Pela palheta de cores E tudo mais E aquele prédio é muito ruim Muito mal feito Vamos ignorar a textura daquele prédio Dá para ver Pela palheta de cores Tudo mais Amarelo e tal E você, cara Você deve estar Queimando aí Suando igual um porco Ah, na verdade não Eu estou aqui Porque eu gosto Do meu emprego E eu não estou sendo ameaçado De morrer por essa mulher de azul Opa Olá, Shihaya Está tão quente hoje Eu coloquei minha loja aqui na rua Para poder pegar mais gente andando Mas eu estou derretendo Bem, o que vamos fazer hoje? Nós vamos ler o meu destino Sim Porque dessa vez Nós vamos aumentar mais ainda o nosso charme E talvez, como eu disse A gente aumente o charme hoje Eu acho que eu disse isso Eu não lembro Mas enfim Nós devemos aumentar o nosso charme hoje Se tudo der certo Assim eu espero E aí nós vamos poder finalmente Finalmente Focar em outros níveis Porque vamos ter maximizado o charme Eu espero Eu estou mantendo o track dos meus social stats Então devemos estar bem até agora De nível deles E... É, Shihaya Me dá o meu charme aí Muito obrigado Agora que eu aumentei o meu charme Nós podemos descansar E vamos para Shibuya Ahn... Não para fazer uma coisa especial A Shibuya que vai aumentar o nosso charme Na verdade não vai aumentar Eu poderia ter feito isso Antes de falar com a Shihaya Mas... Aqui no Underground Mall Não é o lugar que nós vamos... De fato É só porque eu não... Não lembro o caminho Mas enfim Daqui Nós podemos começar O nosso ritual De todo domingo Coisa que eu já não faço Há um bom tempo Por causa do Palácio da Futaba Mas... Tem uma pessoinha Que nos vende Umas coisas bem interessantes Que... Faz muito bem Para a nossa saúde São só 5 mil yen Não é o melhor Dos negócios Jack Mas por sorte Você tem a mim Para conseguir dinheiro Para você De volta Bom Isso vai aumentar O nosso Prime Fishes Como eu disse Não é a mesma coisa Que aumentar o charme Nós não precisávamos Ter falado com a Shihaya Agora naquela hora Podemos ter falado depois Mas... Agora sim Nós vamos aumentar O nosso charme Porque hoje é dia 7 Então a Triple Seven Está em promoção Que significa Que... Opa Que significa Que nós vamos conseguir O dobro de charme Atendendo os clientes de lá O único problema É que eu vou ter que acertar O código de barra E eu sou muito ruim nisso Mas tudo bem Sim, Morgana Tem o rumor aí Dos gatos Que tá rolando Nós já vimos isso O Mishima falou pra gente Não se preocupa Nós vamos resolver isso Hoje mesmo Aqui no trabalho Acredite ou não Ó Sim, hoje é o dia duplo De pontos Vamos trabalhar Só tem que vestir O meu uniformezinho E... Ajudar a Shibuya Senpai Quanto tempo, não é? Não tem fim Para esses clientes Eles continuam Vindo e vindo E você não pode tirar Esse sorriso do rosto Ouviu? Esse é o pão de panda Tem o código de barras Na cauda do panda Ok, eu tenho que me lembrar disso E tem também Umas danas pretas Tô vendo cinco delas aí Com... Nas barras pretas Barras pretas Você diz Código de barra Ok, calma Eu vou ter que me lembrar disso De algum jeito Eu não vou anotar Porque eu não tenho Nada pra anotar aqui Ah... Ah... O código de barra Do pão de panda Tava na cauda dele E o código de barra Do... Da dona preta Tava... Na parte que explica Que explica a origem Do açúcar É isso? Espero ter pego Ai meu Deus Uma enchente de cliente Apareceu Depressa Pão de panda Ah... Onde ficava o código de barra? É... Perto da cauda Ótimo Eu não fazia ideia Que panda tinha um cauda Enfim Consegui... Foi isso? Oh... O mais fácil? Ah... Hey... Que foi Shibuya Senpai O que é que é que é que é que é um gato Na rua Eles... Ele parecia todo machucado E... Quando me aproximei Ele... Ficou assustado E correu Arraissando a sua perninha Sabe? E... Eu soube Dos outros funcionários Aqui da rua Que estavam falando Também Eles disseram que Um garoto da escola Que mora aqui perto Abusa dos animais Pra aliviar o estresse Então eu me lembrei Daquele gato machucado Que eu vi Eu tava pensando que Talvez ele tenha machucado O gatinho Isso é imperdoável Pode deixar comigo Eu vou chutar a bunda Daquele moleque Eu sei Como você se sente Mas a polícia Não vai fazer nada Sem nenhuma prova Eu tava pensando Naquele gatinho Até agora É difícil de sorrir Para os clientes Sabe? A polícia Não pode fazer nada Mas Acha que os Phantom Thieves Fariam Você tem o nome Desse rapaz Eu acho Que o nome dele É Kazutsu Boy Que nome Mais esquisito Tsuboi na real A pronúncia Eu acho que tem razão Por algum motivo Eu sinto que Esses fetos Vão ajudar Me desculpa É o fim do seu turno Não é? Você fez um bom trabalho Mal trabalho Você conseguiu Pensar no sentimento Dos outros E ainda Dos clientes Também Se desolviram Shibuya Senpai Claro Bom E com isso Nós conseguimos Seis pontos De charme Coisa pra caramba Mas Você se lembra Do que ela falou Agora há pouco Não é? Sim Eu sei É Nós Não podemos deixar Um cara abusar Dos animais Assim Só pra aliviar O estresse Ainda por cima Exatamente O tipo de cara Que nós temos Que punir Sem chances Que vamos deixar Alguém como ele Livre por aí Kazutsu Boy Não é? Vamos roubar O desejo De torceros Daquele cara E fazer ele Parar de machucar Animais inocentes Ui Tá legal Vamos Pegar o pagamento E voltar pra casa Uh 7k Nada mal Nada mal mesmo Pra um dia de trabalho Eu tô ganhando Feito um rei Mas e aí Sojour Olá Tudo bem Bom Temos três pessoas aqui Querem nos ver Nós podemos sair com ele Sim É claro Na verdade Vocês sabem com que eu vou sair Não é? Hoje é domingo Só tem um dia Que nós podemos sair com ele Vocês acertaram É o nosso querido Toranosuki Você venceu Toranosuki Eu tenho um pedido Pra você Mas Não é De um discurso Hã? Eu fui convidado Para um jantar Pelo Matsushita Um cara Que trabalha lá na dieta Ele queria te chamar também Me avisa Se você estiver livre Para ir Então O que me diz? Você não me deu um segundo Para pensar Mas Tudo bem Um jantar com políticos Que fazer? É claro que eu vou Digo É um jantar com políticos Deve ser Chato Mas vai ter comida Muito boa É isso que importa Vamos lá Ryuji vai morrer De inveja Eu nem tive que pagar Passagem Cara Que sorte O Kuranmoto tem Estado o tempo inteiro No hospital Soube que ele nem vai poder Concorrer às eleições Que estão por vir Entendo Ele estava pensando No seu neto Que Também está no mesmo partido Para poder assumir O seu lugar Infelizmente Isso Está além de mim agora Yoshida Ei Você Tem que continuar comendo Para você crescer Sabe Tem nada no meu prato Cara Eu chamei você Porque eu queria te perguntar Uma coisa O que você acha Sobre os Phantom Thieves É Você sabe deles Não é Eles tem ficado Bem populares Ultimamente Eu gostaria de ouvir A sua opinião Bem honesta Como um jovem Rapaz Você é contra eles Ah Não Eu Realmente não ligo Acho que é melhor Responder isso Para não mostrar Meus interesses E acabar Arriscando Alguma coisa Então você segue Seu próprio caminho Sem ser influenciado Pela opinião pública Aham É Só estou tentando escapar Da pergunta polêmica Enquanto você Oh Qualquer coisa Que eles façam Com o coração das pessoas Eu respeito A crença deles E Acabar com o mal E salvar Os mais fracos Isso não é o mesmo Que um advogado faz É Não é como se eu pudesse Tringar isso Mas Não é por isso Que eu apoio eles Eu aposto Que eles são Um grupo de jovens Jovens Que Viveram Muita crueldade E injustiça Eles encaram Os problemas Da sociedade Como uma praga Sem sequer pensar Nas consequências Eles são bravos Porém ingênuos Eu suponho Então O ex-membro da dieta Que sofreu muitos escândalos Está Ficando do lado deles Hã Foi pra isso Que você me convidou Pra cá Para falar sobre isso Não Não Ah O partido já foi decidido Os candidatos Que estão Na zona eleitoral E Um dos nossos Principais candidatos Irá representar Essa área De acordo com A estratégia do partido Você Não tem chance De vencer Então Está dizendo Que eu deveria Desistir da minha campanha Para me tornar Um membro da dieta Eu Não vou Te forçar a nada Apenas Desista da eleição E se torne Meu braço direito E não vai ser em vão Eu farei tudo Que for possível Para poder Recuperar sua posição Como membro do partido E eu também Irei começar Uma intensa Investigação Bem cara Para poder Te livrar Das acusações Falsas What? Matsushita Você vai poder finalmente Lempar o seu nome Pense bem nisso Eu vejo você em breve Senhor secretário Ele deve ter Um outro motivo Se ele estivesse Tão esperançoso Assim Não pediria Para eu Desistir De assumir A dieta Eu imagino Que ele esteja Tentando Tomar vantagem De mim E isso acontece Bastante Nesse mundo O que você faria Num momento Como esse Turner? Eu 100% Recusaria Eu confiaria Na minha campanha Você está dizendo Que você Controla O seu próprio destino Isso é bem inspirador Muito obrigado Por me dizer Sua opinião Honesta Não se preocupe Eu não vou Decide Dar os meus discursos Acima de tudo Eu quero continuar Dando os discursos Com você Você tem um Olhar fresco Sobre o mundo Vamos terminar Por hoje Desculpa Por ter te trazido Para cá Assim Isso cara Você não precisa Pedir desculpas Eu comi Um belo Prato De nada Estou muito Satisfeito Desculpa Eu Não queria Ter te levado Para aquele lugar Eu tenho certeza Que você Vai acabar Enfrentando alguma coisa Algum dia Assim também Quando as pessoas Vêm para você Falar sobre negociações Você precisa saber O que está na mesa Tipo nada Não tinha comida lá Você Sabe que uma oferta Corre riscos Não sabe Você vai ter Que tomar Bastantes decisões Quando chegar a hora O momento crucial É que você Não perca o foco Do seu objetivo É Eu vou Vou me lembrar Disso Ótimo É importante Ouvir o que as outras Pessoas Têm a dizer Mas não deixe Poder subir A sua cabeça Eu Deixei isso acontecer E olha só Onde eu estou Agora Ah Me desculpa Talvez eu Deve Eu esteja exagerando Demais Vem Até a próxima hora Ou até qualquer hora Boa noite Tanto faz Não sei como Jovens falam Hoje em dia Eu já desisti Que se dane Ah Olha só Se não é o Yusuke Querendo vir pra cá De novo Yusuke é muito Engraçado Eu vou acabar Fazendo isso De qualquer forma Então Oh well Como eu disse É pra aumentar O nosso charme Então vale tudo Aqui Ei Jack Como seus amigos Estão aqui Deve ser o Yusuke Meu Deus Não aguento ele Ele não tem casa É ele não tem Morgana Deixa ele em paz Tá Você acertou Encher ele Realmente não tem Mas o Yusuke Tudo bem com você Olha só Pobrezinho cara Ele só quer uma companhia Vamos ser essa pessoa Para ele Já que nós não fazemos Muito confidence dele Então Vamos só Pelo menos Ficar com ele Assistindo DVD Que é o que ele quer fazer hoje E não se preocupe Eu vou fazer Confidence dele Em breve Só não é a hora ainda Ele não consegue Parar de comer Esse salgadinho Hum Além de qualquer Arte europeia Renomada O trabalho Da América do Sul É bem intrigante Olha ele Tá falando da gente Cores vibrantes E São Do seu próprio estilo De ser Eu jamais conseguiria Ver uma coisa tão radiante Assim no Japão Mas A sua televisão Meio que falha Em conseguir reproduzir As cores Com tanta beleza Talvez você Devesse investir Em um novo modelo Talvez Eu consegui Algum preço bom Oh Então você já está Considerando isso Sim Sim É Ainda assim Eu diria que Isso é um grande conforto Poder escolher uma TV Mas já que você está Indo por um bom preço Eu Eu meio que entendo Sabe De qualquer forma Estou surpreso Que você Ainda assim Tem uma TV No seu próprio quarto Mesmo sendo antiga É Eu e o Yusuke Aproveitamos O programa que estava passando Na minha TV Antiga de tubo E com isso Nós devemos maximizar O charme Exatamente Maravilha Maravilha Maximizamos Nunca mais Eu vou ter que sair Com o Yusuke Mas que experiência Impressionante Para vir até aqui E apenas nos despedir Agora Seria uma pena Você tem algum tempo Depois Não Eu não tenho Desculpa Oh Entendo Mas que desapontante É É muito triste Eu sei Yusuke Mas fazer o que Eu tinha coisa para fazer E eu não posso simplesmente Deixar os meus conflitos Me esperando Agora eu não preciso mais de você Eu aumentei o meu charme Para o máximo Tudo que podemos fazer agora É relaxar Mas chegou uma caixa Para nós Oh Chegou uma caixa Para você Ih O que você conseguiu aí Hein Falha para nós Falha para nós É um vacuum cutter Quatro dele na verdade Não sabia que deviam quatro Nossa Nice Oh Deve ser o que você pediu Na TV Caramba A tecnologia As maravilhas Da tecnologia De hoje em dia Sim E olha só Que outra maravilha Nós temos aqui As nossas palavras cruzadas Hell yeah Vamos jogar um pouco Ih Estou sempre a cair Uma coisa que eu saiba Ai Droga É um medicamento Que varia a legalidade Ah Ah pera Medicamento que varia Eu sei o que é isso É narcóticos Tem um A aqui Ah tem Ah Narcotics Eu já sabia dessa Eu digo para vocês Que eu jogo sempre Então a maioria das vezes Eu só finjo que eu não sei Mas nesse caso aqui não Eu não tinha Essa é a primeira vez jogando Então Narcotics Yeah Narcóticos Esse termo se aplica Para qualquer medicamento Que entorpece os sentidos Mas é mais usado Para um termo Como um termo genérico Para medicamentos legais Ilegais Morfina É um narcótico comum Usado como Um painkiller Um Anestésico E Morphe Ele veio do nome Morpheus O grego romano Do sono O grego O deus grego Romano do sono Enfim Conseguimos Mais um ponto de knowledge Maravilha Sabe o que Nós nunca mais Teremos que Uh Legal Coisas para completar No vídeo de membros Que já já vai sair Ó Parece que nós temos Como eu disse A nossa querida jogadora de show Que nós temos que investir em breve Quer dizer Mais E Eu tenho o Neko Shogun aqui Eu não sei vocês Eu quero sair com ela Porque eu gosto da Rifme E Eu vou sair com ela Ninguém vai me segurar Ó Que porca Que história é essa Quem é esse cara com você Muito obrigado por Só apertar minha mão Eu nunca vou lavar Seu simp Sai daqui Sai do pé da minha Rifme Por favor Lave sua mão Eu não acredito Que você está aqui Na igreja Eu li online Que você rezava para Deus Sempre que você vencia Isso é verdade Não Eu posso tirar uma selfie Com você E postá-la online Desculpa Mas Eu tenho que recusar Esse tipo de pedido Ah Falando nisso É verdade que você está Tentando se tornar Uma jogadora Profissional de show Ah Bem Nada ainda Eu vou estar Torcendo para você Você Vai ser a primeira mulher A superar A liga Nas terceiras coisas Eu acredito em você Simp Muito obrigada Ah cara Foi legal Boa noite Olha só o sorriso dela Ela está sorrindo Quando ela fala comigo Não com você Homens como esse Chegam para mim sempre No começo Eu achei que você fosse um deles Não Eu sou diferente Por dentro não Eu queria pedir desculpas Por ser rude Com você antes Não Está tudo bem Eu entendo Sua posição Meio que me incomoda Que as pessoas Façam um grande Alvoroço Por minha causa Considerando que O padre está fazendo Um grande favor Por deixar eu jogar aqui É eu entendo Cara Deve ser muito chato O pessoal Fazer escândalo Assim na igreja Sabe Ele é o meu amigo Do shogi O padre No caso né Ele é um doce E já me disse uma vez Que ele queria Se tornar um profissional E ele riu de mim Quando Percebeu o meu hábito Vergonhoso Quando jogamos juntos Ó Que legal Então Eu fiz a sessão de fotos Eu sou tão envergonhada Só de pensar nela Você a viu É chamada A Vênus do shogi Oh Eu não vi Mas eu gostei do nome Descreve você Perfeitamente Seu bobo Ai meu Deus O arroz está vermelho Por favor Pare Tá bom Relaxa Rifumi Desde que eu venci Daquela jogadora Da liga de shogi Eu tenho recebido Bastante atenção Ultimamente Eu percebi então Que eu poderia Contribuir Para o mundo do shogi Além disso A minha mãe Parece estar bem feliz Sempre que eu venço Ela comemora Como se fosse A própria vitória dela Ah Estranho Então Eu acredito que Preciso viver As expectativas dela Porém Ela Tem sido muito Ah Rígida Ultimamente É como se ela Quisesse ser a minha Ah Gerente Ou Administradora Da minha vida De celebridade Deve ser meio difícil Ter a sua mãe Fazendo isso Não é Um pouco Mas está tudo bem Porque É para minha mãe Desculpa Ah Desculpa Eu 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 deveria estar Estar te ensinando A como jogar Ao invés de ficar Falando da minha mãe Não é Hoje Eu vou te mostrar Uma coisa Bem prática É uma tática Usada para Trocar os seus pinos De lugar E Os seus piões De lugar Na verdade Boba eu Errando o nome Das peças Enfim Eu peço Desculpas Você É um ótimo Ouvinte Eu sinto Muita facilidade De falar com você Além do padre Você é a primeira Pessoa Com quem eu falo Sobre minha mãe Eu sinto que a rifle Está ficando Mais próxima de mim Que é muito bom Como eu disse Agora nós conseguimos O anticame Que me dá uma chance De um follow up Quando eu derrubo O inimigo Agora eu Vou te ensinar Algumas outras coisas Enquanto jogamos Está pronta? Pode apostar Que eu estou Claro Eu quero muito Jogar show Em um dia Quer dizer Isso não me impede O que mais me impede De jogar show É não saber jogar show Mas deve ser muito maneiro Chegar para alguém E falar Ei Vamos jogar show Eu posso simplesmente Fingir que eu sei jogar E isso já vai deixar O meu QI Vinte vezes mais alto Só de falar isso Ah Aqui é a Riffme Eu gostei de ter jogado Com você hoje Eu acabei me sentindo Muito melhor Depois de Compartilhar Minhas preocupações Com você Mas isso não parece justo Como eu posso Apenas ensinar Um jogo Enquanto Eu sou super estressada Com outras coisas Relaxa Riffme Tem certeza? Você é um ser Bem esquisito Mas obrigada Nesse caso Eu posso esperar Jogar com você de novo Em uma outra ocasião Você é um ótimo oponente De alguma forma Quanto mais nós Trocamos informações Mas eu sinto que Meu mundo está se expandindo Ensinar você Também É uma experiência Para mim Isso me leva A um entendimento Mais profundo Sobre mim mesma Bem Você me dá licença A gente se vê Numa próxima partida Eu juro que eu vou Café da manhã Porque se não Sojo Eu fico bravo Eu juro que eu respondo Depois Uma xícara de café E depois de um pouco De curry Tudo que você precisa Apenas tome ela Enquanto ainda está quente Tá legal? A temperatura afeta O sabor Pode deixar Vamos aproveitar O café do chefe Agora Poder me responder Depois Cara Eu queria Tomar um bom café Eu nunca tomei Um bom café Um café Overrated Só café normal Eu realmente queria Poder gostar mais Do café Do que eu gosto Enfim Por que eu não estou Falando de café Agora Mas pessoal Eu acho que por hoje É só Já passamos um bom tempo Saindo com os cofres Eu estou muito ansioso Para sair com mais deles No futuro Mas por hoje é só Eu espero que vocês Tenham gostado desse episódio No próximo Iremos completar Alguns outros confidantes Ou melhor Avançar muito com eles Eu espero completar um deles Vocês sabem qual é Mas vamos ficar por aqui Por hoje Então muito obrigado Por você ter assistido até aqui Muito obrigado por vocês Membros de Phantom Thief Do meu coração Que me ajudam pra caramba Demais mesmo Com o canal Isso significa muito pra mim O apoio que todos os membros dão E aos membros de Phantom Thief Guest Pinder A Panda Pop O Conor Renda A Jordana Garcia Muito obrigado a vocês A Kagui Sonokara também Ao Mark Ao Gustavo Adolphus A Arena Mamia Ao Danilo Belmont E ao Dick Pouso Gente Muito obrigado De novo No meio da fala Pra vocês Porque vocês são incríveis E me ajudam demais E eu não Consigo ser grato o suficiente Então É isso gente Espero poder contar com vocês Eu não tenho palavras Pra agradecer mesmo Mas enfim Muito obrigado Por assistirem até aqui E eu vejo vocês No próximo episódio De Persona 5 Royal Woohoo Música 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 Legenda Adriana Zanotto